Alô, hiterói! Alô, tigres! Canta comigo e diz, possonho virar realidade! Viva a batucada, chama pro terreiro! Se é carioca, ima, cunaíma, se eles querem o meu samba, somente em Brasil, ô! Meu tigre é celeiro de bamba, viva a batucada, chama pro terreiro! Se é carioca, ima, cunaíma, se eles querem o meu samba, somente em Brasil, ô! Meu tigre é celeiro de bamba, acordes pra acordar o meu país, notas de um singelo violão, abrem-se as cortinas da ribalta, sim, do mar a cruz de malta, poesia da canção! Papagaio amarelo, já não tem mais lugar, um dia pintorama, pois se eu trouxe lá, quando a caravela, a porta na terra dos meus ancestrais, batiza Vera Cruz, paraíso de riquezas naturais, meu país é madeira que não vai tombar, sob a tinta que caminho o oceano, peruque ser independente quem será? Refúgio da coroa, por baixo dos panos, meu país é madeira que não vai tombar, sob a tinta que caminho o oceano, peruque ser independente quem será? Refúgio da coroa, por baixo dos panos do aranha, ilha velha da força doaneira, planta o povo é matar o capital! E a rede é a revolução, mancha de libertação, a pena de um sonho nacional, é nessa terra que se pede tudo dar, se o mestre mandar, marcha a ditadura! E o meu Brasil, subdesenvolvido, é amigo do perigo, da mazela social! É pra sair do chão! É pra sair do chão! É pra sair do chão! Gigante adormecido, acorde em carnaval! Firmam batucada, chama pro terreiro, se é carioca e macunaíma, se eles querem o meu samba, somente em Brasil, ô! Meu tigre é celeiro de bamba, firma batucada, chama pro terreiro, se é carioca e macunaíma, se eles querem o meu samba, somente em Brasil, ô! Meu tigre é celeiro de bamba, acordes pra acordar o meu país, nota de um singelo violão, abrem-se as cortinas da ribalta, no maracos de malta, poesia da canção! Papagaio amarelo, já não tem mais lugar, hoje a pintorama foi seu doce lá, quando a caravela, aponta na terra dos meus ancestrais, batiza Vera Cruz, paraíso de riquezas naturais, meu país é madeira que não vai tombar, se obede a tinta que caminha o oceano, peruca e ser independente quem será, refúgio da coroa! Por baixo dos panos, meu país é madeira que não vai tombar, se obede a tinta que caminha o oceano, peruca e ser independente quem será, refúgio da coroa! Por baixo dos panos do aranha, ilha velha da força doaneira, planta o povo levantar o capital, vive a revolução, mancha de libertação, a pena de um sonho nacional! É nessa terra que se pede tudo dar, se o mestre mandar, marcha a ditadura, esvérico de esverto, filme de mocinho, no cinema, garradinho, a ideia de censura! E o meu Brasil, subdesenvolvido, é amigo do perigo, da mazela social! E o meu Brasil, gigante adormecido, acorde em carnaval! Virma batucada, chama pro terreiro, se é carioca e macunaíma, se eles querem o meu samba, somente em Brasil! Meu tigre é celeiro de bamba, firma batucada, chama pro terreiro, se é carioca e macunaíma, se eles querem o meu samba, somente em Brasil! Meu tigre é celeiro de bamba, firma batucada, chama pro terreiro, se é carioca e macunaíma, se eles querem o meu samba, somente em Brasil! Meu tigre é celeiro de bamba, meu sonho será uma realidade!